Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como ativar o Windows Defenders no Windows 10. Hoje o tutorial do TechWord vai te ensinar como você está ativando aí no seu computador que tem o Windows 10 o antivírus da Microsoft para aumentar a sua segurança online, na sua navegação na internet. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui no TechWord, já quero convidar você a já deixar a sua reação desde o início, já registre a sua reação, também compartilhe o vídeo para os seus amigos se atualizarem conosco e depois segue o perfil do TechWord para você passar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Como ativar o Microsoft Defender no Windows 10 Depois de ligar sua máquina, clique no ícone iniciar que é logo da Microsoft no canto inferior esquerdo. Clique em configurações Então, abrirá uma nova tela e você precisa rolar para baixo e clicar em Atualização e Segurança. Clique agora em Segurança do Windows. Agora clique em Firewall e Proteção de Rede, ao lado direito da tela. Então, aparecerá três perfis de rede, rede de domínio, rede provada e rede pública. Aconselhamos você a estar ativando as três redes. É só clicar em cima do perfil de rede e na opção Microsoft Defender Firewall, você precisa estar clicando na chave desativado para estar ativando o software antivírus. E pronto, seu Microsoft Defender foi ativado no Windows 10. Pronto, agora que você sabe como ativar o Microsoft Defender no Windows 10, é só seguir o nosso passo a passo para você ativar o Windows 10. E se manter mais protegido aí na sua navegação online, dentro da internet. Essa foi mais edição do TecWort. E agradecer sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário também sobre o nosso vídeo e também compartilha para os seus amigos, para eles também se atualizaram conosco. Não esquece de seguir o perfil do TecWort. Segue o nosso perfil para você passar a receber nossos vídeos nas plataformas e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo! TecWort, a tecnologia está aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!